Carmo Vendez, agora aqui na Marquês de Olinda em Joinville, afinal de contas eu estou na Ronda Gabivel, porque você merece ter um Honda na sua garagem, tanto na Liga Zero Kilômetro, quanto no Seminovos, a Ronda Gabivel tem pra você as melhores ofertas, loja em Joinville, na Marquês de Olinda e tem também em Jaraguá do Sul, as melhores ofertas estão aqui na Ronda Gabivel, olha só a primeira, no setor dos Seminovos, a Ronda Gabivel preparou para você, para esta semana, esta super oferta, Gol 1.6 completo, este é um 2012, é com ar, direção, vidros e travas elétricas, por apenas 24.990, eu disse, só 24.990, agora olha só este Ford K, é 1.0, ele é completo, 2015 é o ano, por 33.500, apenas 33.500, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas, dos Seminovos da Ronda Gabivel, mais uma super oferta, Fox Trend, este é 1.0, ele é completo, é com ar, é com direção, vidros e travas elétricas, o ano dele é 2014, está impecável, bem calçado de pneus, quer ir para a sua garagem, por 31.800, apenas 31.800, traga o seu Seminovo para a Ronda Gabivel, faça uma proposta, com certeza aqui, você vai fazer o melhor negócio, olha esta outra super oferta, Honda Civic, este é um LXR 2.0, o ano é 2015, por 68.500, eu disse, apenas 68.500, não perde tempo, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você, aqui nos Seminovos da Ronda Gabivel, este HRV XL, é 1.8, é completo, 2016 é o ano, por 86.900, só 86.900, vem com bancos de couro, mais kit multimídia, tem câmera de ré, vale a pena você vir conferir, manda o WhatsApp que está na sua tela, você quer uma grande oferta, quer fechar um grande negócio, então vem para cá, vem para o Seminovos da Ronda Gabivel, afinal de contas, a Ronda Gabivel tem as melhores ofertas, esperando por você!